Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai começar um projeto que eu tô com uma ideia há bastante tempo, é uma bobeira, muitos de vocês vão falar Que perca de tempo, não, não, o cara não tem que inventar mesmo, tá fácil Justamente isso aqui, galera, uma caixa de ferramentas, minha ideia é o que? Minha ideia é o que? Caralho, tá duro? Minha ideia é o que? Transformar isso aqui em um computador móvel, vai ser um PC gamer de piquenique Olha só, vou pegar minha caixinha, vamos pensar que tem um monte de ferramenta O cara vai abrir isso aqui, vai ver uma tela, vai errar o pulo e é um PC O que vocês acham da ideia, galera? Bacana? É isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje, esperamos que vocês curtam Se gostar, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal Se junta aqui nossa turma de dados informática e vamos lá Então, galera, primeiras coisas que a gente vai ter aqui, ó Que vai ser minha ideia Um PC gamer, cara Transformar uma caixa de ferramentas em um PC gamer Eu tenho alguns itens que eu já acredito que eu vou ter que utilizar Eu me antecipei em já ter eles na mão Minha ideia é eu pegar e usar esse abre e fecha aqui E esse próprio abre e fecha aqui, ó, ele tem um próprio sustento Não é muita coisa, mas fica tranquilo, meu ponto de vista Minha ideia é de ter uma tela aqui, essa tela não vai ser muito pesada E aqui dentro, ó, nessa partezinha que já tem uma proteção Aqui eu vou ter o hardware, obviamente O circuito lógico da coisa E aí vai entrar em ação algumas peças específicas Tempo atrás, na verdade, já faz um bom tempo Eu recebi isso aqui Minis Forum, Desk Mini É um mini PC com uma performance muito boa, na verdade Esse PCzinho aqui, ó, ele tem um projeto bem diferente dos padrões É uma placa menor do que as placas de notebook Contando dois slots de memória Então dá pra fazer upgrade Tem um slot de SSD M.2 NVMe Pra fazer um upgrade de armazenamento E é um armazenamento rápido E junto aqui o processador, ele tem um vídeo integrado E é um vídeo integrado, na verdade, de um bom nível O processador que tem aqui dentro é um Ryzen 5 Olha, eu não posso mentir que a referência exata do Ryzen que tem aqui eu não me lembro É um Ryzen 5 com uma Vega integrada Em nível de processador, a gente vai ter uma performance muito bacana É um processador com 4 núcleos e 8 threads Então nesse âmbito de processador Vai ter uma performance de um PC convencional mesmo Bom pra caramba E ainda tem uma Vega integrada Que é o nível de processamento de algumas GPUs dedicadas de entrada O que vai dar uma performance interessante Só que, como o nosso projeto aqui é diferente É um negócio portátil, uma caixa de ferramenta O que que acontece? Eu vou unir o útil ao agradável A placa de vídeo que tem aqui dentro não é tão forte Então eu não ia conseguir curtir uns games muito pesadão Só que, se eu acabar reduzindo o tamanho de tela Como é a ideia aqui E usar uma tela de resolução menor Já fica mais fácil pro processador rodar o jogo E mesmo em resolução menor Como é uma tela menor A qualidade gráfica que eu vou ter ao vivo Vai ser legal também Vai ser uma espécie de Nintendo Switch Em qualidade de tela e nitidez Só que, claro, em um tamanho muito maior Estão pegando aí? Então nisso vai entrar esse componente aqui Aqui a gente vai ter uma tela LCD Tem o cabinho HDMI dela Vai ficar bem mais reduzido Daria pra usar até uma tela maior Só que daí já penderia mais na performance Da placa de vídeo desse PC Então isso aqui, pra gente começar E fazer a ideia sair do papel Eu acho que vai ser legal Nas laterais eu posso colocar caixas de som Talvez, né? Alguns falantes Pra complementar O que que vocês acham? É isso que eu pensei Essa carcaça do PC Eu vou tirar ela fora Vou deixar a placa-mãe direta Inclusa aqui dentro E pra quem já tá se perguntando Sobre a alimentação de tudo isso aqui Como que a gente vai ligar, né? Se o negócio é pra ser portátil, Miguel Não adianta tu ter, sei lá Levar e ter que usar na tomada Aí não é portátil, né? Tu vai reduzir, é claro Vai ser mais fácil de transportar Mas vai ter que sempre ter uma tomada Aí que entra a minha ideia De utilizar baterias Células de bateria Fazer um pack de bateria Como se fosse um pack De baterias de notebook Encomendei algumas baterias aqui De referência 18650 A tensão dela é 3.7 volts 6.800 mAh A gente vai ordenar isso aqui Em série Pra somar essa tensão 3.7 volts 3.7 volts 3.7 volts Soma tudo E vão ser 6 ligados em série Isso vai dar um total de Pegar o calculador que eu não sei Cadê seus estudos? 22,2 volts de tensão Pra que tudo isso, Miguel? Essa placa aqui Desse mini PC Ela recebe uma alimentação De 19 volts Com uma corrente de 3.42 amperes Por isso que eu tô fazendo Uma ligação em série Até 22 volts Que eu vou utilizar Um outro circuito Steep down Que é uma placa eletrônica Que faz uma regulagem de tensão E aí com isso aqui Eu vou fazer os 22.2 volts Serem reduzidos até 19 E aí com a bateria Eu consigo alimentar A placa lógica disso aqui A tela em si É alimentada via USB 5 volts Que já vai ter aqui Nas portas que a placa mãe tem Então eu não me preocupo Com a alimentação da tela Em si Só da placa lógica principal Aqui dentro Eu tenho mais 6 baterias E essas 6 baterias Vão ser ligadas em paralelo Pra gente somar o poder de corrente E consequentemente Na verdade Somar a carga total E não fazer o negócio Descarregar tão rápido assim E se porventura A gente quiser usar Direto na tomada também Se for possível Aí a gente continua Igual com o carregador Padrão do PC Pra ligar essa brincadeira aqui O que vocês acham galera? Será que vai dar boom? Então galera Vamos exemplificar toda a ideia Esse negócio aí É uma ideia que na verdade Já tinha há muito mais tempo Tinha me passando na cabeça Só que ao mesmo tempo Eu pensava Pô meu Eu vou ter capacidade de fazer isso? Hoje Eu penso igual no passado Só que a diferença é que Deu vontade de fazer de vez E vamos ver o que vai dar Bem Vou passar a ideia pra vocês Já nesse primeiro vídeo Da visão geral desse projeto Pra mim aproveitar O próprio feedback de vocês E se eu tiver pensando Asneira Vocês mesmos já vão comentando Aqui embaixo no vídeo Fechou? Vamos lá Olha só qual que é a parada Olha só Vamos ter a caixa Vamos ter a telinha aqui Jogo rodando Eu desenhei aqui Dois aglomerados De furinhos Aqui ó Que agora mesmo Eu não tinha pensado Sobre falantes Eu acho que isso aqui Pode ser interessante Usar assim mesmo Como dois falantes Aqui como vai subir Bastante lado né Olhando aqui agora Foi a primeira coisa que veio Mas pode ser outra coisa também Ou pode ficar sem nada A placa-mã em geral Desse PCzinho aqui Vai ter que ficar assim De frente né Porque a gente tem Alguns USBs aqui Na frente E o botão power junto Então o botão power Aparecendo aqui na frente No fundo da caixa Acho que é mais interessante né Aqui assim no canto Um botão power E aqui os USBs ó Ok E logo na parte de trás A gente tem o conector De alimentação direto E algumas saídas de internet Cabo RJ45 HDMI Displayport O HDMI na verdade Não precisa me preocupar Porque ele vai ficar ligado Com a tela LCD internamente Então esse HDMI aqui Não vai ficar disponível Para me encaixar Em uma tela maior E sim a tela proprietária Vamos dizer né Que a gente vai usar já Aqui Vai ter bastante espaço interno Aqui Eu peguei uma caixa Realmente maior Para ter bastante espaço Para trabalhar com fios E outras coisas Inclusive as baterias Olha a nossa visão Se tiver as baterias aqui Então fica bem tranquilo né Elas tão chatinhas aqui ó Coloquei todas elas Se porventura no futuro Eu quiser aumentar mais ainda A capacidade da bateria né Tem muito mais espaço Para mim ir trabalhar aqui ó Então vai ter a plaquinha aqui dentro Placa lógica E as baterias aqui Nessa posição aqui O que eu tô pensando É de usar isso aqui Com controle mesmo Joystick para jogar Bem O cara vai poder usar também O mouse se quiser né Mouse e teclado Talvez esse suportezinho Que tem aqui ó Dê para a gente adaptar ele E guardar o teclado aqui Posto né Um teclado e um mouse Para mim depois Pegar e tirar fora Para jogar Na mesa que eu for colocar E também guardar o controle junto né Então dá para botar os dois Na verdade Vai ter bastante espaço Para colocar tudo isso aqui né Aí fecha o negócio E leva Onde é que quiser Então essa É a ideia principal Agora a gente tem que começar A entrar nos quesitos técnicos De jogo disso aqui Falando sempre Tudo é muito bonito Lindo demais Vamos lá Vamos lá Ó Já adiantei aqui Com algumas coisas Do que eu tô pensando A gente tem aqui O pack de baterias A gente vai usar Essa plaquinha junto Com as baterias Isso aqui é uma BMS É um Battery Management System É uma plaquinha Com vários pontos de solda E ela unifica As baterias E junta as tensões delas Isso aqui gerencia A carga equilibrada Das baterias E o consumo equilibrado Delas E unifica todas elas Eu acabei vendo Que esse BMS Que eu peguei Ele é de 5 São 5 camadas 5 bancos E aí o total é 18.5 volts Não é de 6 bancos Como eu pensei que era Eu tenho que até ver Era pra ser de 6 Que eu tava pensando E é de 5 Daí a tensão total Que eu vou ter aqui É 18.5 volts E não 22 E não 22 Como eu pensei antes Então não tá aqui As baterias E nesse momento Esse BMS É de 18.5 volts É quase os 19 volts Que o carregador Traz Talvez até o PC Ia ligar Só com esses 18.5 Mas não é a tensão Correta de operação Então o que a gente pode fazer Nesse caso Eu tenho também Uma outra plaquinha Um outro circuito Que é chamado de Steep Up Ou Boost Converter É uma placa Um circuito que Aumenta a tensão De entrada Eu escolho Que tensão Que vai Eu quero transformar Esse 18.5 em 19 Esse Steep Up Ele aumenta a tensão Então eu posso utilizar Esse outro circuito integrado Pra passar esses 18.5 Pros 19 Que são os mesmos 19 volts Que o carregador entrega E aí esses 19 Convertidos Passam E alimentam a placa Beleza Essa parte Parece ser bem simples Eu junto todas as baterias Boto no BMS Converto E liga direto É um teste simples Que a gente pode fazer Pra ver se já vai ligar Aí vem outra questão Quando eu quiser usar O carregador Eu vou achar a tomada Tem nosso carregador Com 19 volts Padrão Que é o correto Vem de fábrica Com PC Esses 19 volts Eles chegam E passam também E vão E carregam o PC Aqui eu posso colocar Uma porta lógica Um seletor Um estilo MOSFET Indiferente Se é um MOSFET Canal N Ou canal P Isso só depende Do jeito que eu vou ligar Que quando tiver presente Os 19 volts Do carregador Essa ligação aqui Ela é cortada E passa diretamente A usar isso aqui Certo? Só que ao mesmo tempo Em que eu quero Alimentar o PC Com o carregador Eu vou querer também Alimentar e carregar As baterias E aqui nesse momento Eu acho que eu criei um problema E por que isso? As baterias vão estar Em 19 volts E o meu carregador E o meu carregador É de 19 volts Na mesma tensão De operação Eu não consigo carregar As baterias É a mesma coisa Se eu colocasse Zero volts Do lado de zero volts Não vai ter corrente Entre um e outro É a mesma coisa É a mesma diferença De potencial Para ter corrente elétrica Um tem que estar maior Do que o outro Dois volts Está maior Então existe uma queda Que faz com que Elétrons fluam De um ponto ao outro Então quando eu colocar O carregador Que está na mesma tensão Eu vou ter que dar um jeito De ou fazer Uma outra ligação lógica Seletiva Que ou aumenta A tensão do carregador Para uma tensão Maior que esses 19 Que vão estar aqui Para daí então Carregar as baterias Ou eu vou ter que inventar Um jeito de Fazer uma outra Ligação lógica Para quando eu Colocar o carregador Eu desligo as baterias Desses tip up aqui E assim vai ter Uma tensão menor Originalmente E aí esses 19 Vem para cá Uma loucura dessa Eu vou ter que inventar Posso ter complicado as coisas Ou não Vamos ver Então é isso galera Esse é o nosso desafio Essa é a ideia De criar o PC Gamer Do mestre de obra Ele pode jogar No horário do almoço Vai poder botar A merenda aqui A venda junto E ainda de quebra Jogar um joguinho Beleza E com isso aí galera A ideia e o projeto Está mostrado para vocês Fiquem ligados Nos próximos vídeos Que vai ter água Para rolar Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo de hoje Se gostou Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Meu nome da minha informática Obrigado pela força Pela presença de sempre Galera Um grande abraço Até o próximo vídeo É isso aí Valeu E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri